Juntas-te à família Gilista, o Gil Vicente precisa do teu apoio. Juntos vamos comemorar as vitórias do Gil Vicente. Traz o teu cascol, a tua camisola e venha apoiar o nosso clube. Eu já sou sócio, e tu? Gil Vicente, um clube para toda a vida, faz sócio. Tragam amigos, mais amigos, toda a gente.